É galerinha aliados de Putin aí exigem resposta mais severa após cidade russa, isso mesmo, após cidade russa sofrer aí ataque com mísseis. Ao menos três moradores morreram, mas até o momento a Ucrânia ainda não assume o ataque. É, quer saber mais? Após a vinheta eu conto pra você. É galerinha, mas antes de eu contar essa novidade aí dentro do conflito russa e ucrânia, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse com seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir aí mais pessoas e democratizar ainda mais o conhecimento. Ah, e se você quiser colaborar com o Upgeo Atualidades, nós temos duas opções. O primeiro, o botão Valeu Demais aqui no vídeo e a segunda, o botão Seja Membro lá na nossa tela inicial. São pequenas quantias que vão ajudar aí a gente melhorar o nosso maquinário, melhorar o nosso cenário, o nosso projeto de edição e é claro, isso vai trazer pra vocês aí uma qualidade melhor no vídeo e é claro, vai atrair mais pessoas para conhecer o nosso projeto. Mas se não der certo, é claro, joinha, perfeito, suficiente. Beleza? Bora pra informação? É, Vladimir Putin terá que buscar uma resposta mais severa, segundo exigem em um dos seus aliados aí, do presidente russo, depois do Kremlin acusar a Ucrânia de lançar um ataque com Mises à cidade de Belgorod, em que ao menos três civis morreram. Nas redes sociais, moradores postaram aí imagens dos bombardeios contra a cidade, que tem aproximadamente aí 400 mil habitantes e está localizada aí a 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia. O legislador russo Andrei Klichas acusou a Ucrânia de bombardear Belgorod e pediu uma resposta mais severa. Klichas escreveu aí no seu Telegram que a morte de civis e a destruição da infraestrutura civil de Belgorod são atos diretos de agressão por parte da Ucrânia e exigem resposta mais severa, inclusive militar. O governador da região, Vyachilav Gladykov, já havia anunciado anteriormente a morte de pelo menos três pessoas em fortes explosões da cidade. As explosões também deixaram aí quatro feridos, danificaram 11 prédios residenciais e 39 casas, de acordo com o que ele declarou aí no seu Telegram. Mas a Ucrânia ainda não declarou aí que foi ela que cometeu esse ataque. E você aí do outro lado da telinha, o que você acha? Você acha que a Ucrânia, a partir do apoio da OTAN, a partir do apoio dos Estados Unidos, será que ela está revidando dentro do território russo? Será que foi algum libertário ucraniano que está fazendo esse ataque? Ou será que a própria Rússia está armando e querendo acusar a Ucrânia de um ataque dentro do território para poder invadir ainda mais o território ucraniano? Deixem nos comentários, eu gostaria de saber. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos.